Hey guys, aqui quem fala é o Rick e bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho aqui editado de vários competitivos que eu joguei. Vou falar a verdade pra vocês, tem uns competitivos aí que eu nem lembrava que eu tinha jogado, daí eu achei ele no meu HD e falei, mano, isso aqui dá muito um vídeo, porque tá muito legal. Aí por isso que não é isso aí. E mais um recadinho, todos os dias eu tô trazendo um live stream no meu canal da Twitch. Eu não posso colocar o link dele aqui na descrição, porque o YouTube não curte muito que eu coloco o link na descrição. Mas o link dele é esse aqui que tá aparecendo na tela. E se você quiser saber exatamente o horário que eu vou tá ao vivo, entra lá no meu Discord, tá? O link do Discord tá aqui na descrição. Então entra lá no Discord que ele sempre avisa quando eu tô ao vivo e quando sai vídeo aqui no canal. Aliás, várias dessas cenas foram gravadas durante live stream e tem muito mais na live que não aparece em vídeo. Então se eu fosse você, eu entrava na live pra ver tudo que acontece. Então chega de roção e bora lá pro vídeo. É, aqui, 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 aqui. Gente, tem 25 pessoas mesmo. Tem 25 pessoas mesmo. Nossa. Um defuse na porta, um defuse. Cadê? Meu Deus. Ele conseguiu a gente naquela... Ah! Não! Meu Deus! Tá chitado! Tá chitado! Eu tô tentando mexer, ó. Eu tô mexendo... Rink! Rink! Vai lá, ali, ó. Ali, ali. Tá. Ah, é igual tava meu Minecraft, lembra? Ah! Ah! Volta, 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 volta. Lembra meu Minecraft? Não! O quê? Ah! O que não desceu? O que não desceu? Eu tava aqui pensando. Pô, peguei uma K. Vou droppar pro meu amigo, choque. Tem B. Eita! Você não me falou nada? É... Pega, cai, transi. Porra, era uma trap. Ai, aqui vem, 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 vem. Eu vou deixar ele afusar, vai. Deixa ele afusar, tadinho. Ah, tadinho. Lel. Lel. Nossa, deixa eu botar errado, velho. Pô, o cara sem patente ficou em terceiro, meu. Que isso. Ela deu a cara pra ele. Nossa! Meu Deus, você pô, não tem prisão, não. Não deu tempo, falou. Ai. Entendi a honra. Rick, eles vão chorar pra mim, velho. Para de matar. Ah, deixa... Ah, lá! Caralho! Eles vão chorar pra mim. Fora já em bot de merda. Mano, foi pesquis, mas foi tão bonito, Rick. Rick, pera aí, gente, velho. Eu dei um tiro, eu levei dois, velho. Eu sou muito bom. Nossa, eu tirei o 81. O 84. Gostei dessa bang. Muito efetiva. Foi boa, né? Você gostou? Top. Muito efetiva. Topzera. Morreu. Uhuhuhu! Eu acho que tá... Ah, tô cego. Você sai rushando, eu fui bom. Ah, não, velho. Tô um medo. Ai, 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 ai. Tô um medo, velho. Cuidado, Fire S. Ele tá CC, meu tio. O que é que tem? A bomba tá aqui. Fire S. O que você tá fazendo a coleção aí em cima? É, não precisou. Tá a porta. Ah, pegou a Alp. Onde? Ah, ele tá aqui mesmo. Tá a porta. Porta, Fire S. Não, Fire S. Não, Fire S. Não, Fire S. Se isso... O Shark não faz nada, velho. Se isso não é entregar, eu não sei o que é. Ele falou, tem 16 pessoas assistindo. Porra, eu acho que é... Ah, ele tá em cima da caixa. Cês viram o Imbot puxar ali no cara, velho? Nossa, mano. O Imbot puxou, mas não deu pra matar. Tem um lá pro Toyota? O meio. Ah, sim. Cês querem virar, não? É mais inteligente, eu acho. Opa, corre, não. Agora eu vou fazer pressão, moleque. Pressão! E aí, é suave, mano. Peraí, pontou na A. Eu fiquei perdido, cara, tá certo. Mano, eu fui beitado. Três, dois, um. Tô passando. Eu, é... Eu prestei bastante atenção. Só pra mim que a... Ah, faz sentido. É, então. Ó, esmocar aqui na A, hein. Motovaro. Ai. Cê viu que eu bati na hora certinha? Caraca, cê foi rápido, hein. Eu vou ali pra rua. Porque qualquer coisa eu sirvo pra avisar que tem gente na rua. Tem gente na rua. Opa, peraí, deixa eu até logo... O longo, cê falou que vai pro YouTube, essa. Se ele falou que vai pro YouTube, vai pro YouTube, véi. Fundo bomb tem, hein. Só queria dizer isso mesmo. Olha só. Porta azul. Que que foi isso, véi? Que jogada foi essa? Não, o Rick tá rinchando o meio, tá trolando. Ah, mas eu levei dois, hein. Pra que isso? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Xiii, ninguém viu eu roubando a M4. Xiii, não foi nem que eu tomo a CK, acho ruim. Ó, acho que vai ter Bank. Se vira, cara, eu tô de M4. Nope. Tô me virando. Um, ele veio, ele botou a cara e voltou correndo pra dentro da Smoke. Ah, mas que é isso? De, de, de P250? Da base TR? Pô, então é o Baloso e ele tá de scout, eu não quero mais dar cara pra ele não. Ele acertou, não é? Essa fileira. Ai, ai, ele tá base CT. Ele tá menos 20, hein, eu confio em vocês. Só pra você tirar 80. Boa! Ó, tem aqui na B. O Rick tá aqui, véi. Ih, o cara chamou eu de... O Rick tá chitado, o cara nem apareceu. Ai! Ó, então... Fica aí, vou dar uma cara a você. Eu só ouvi explodir, véi. Ô, você me deu uma K, valeu, véi. Ô, mano, tem um cara aqui no nosso time girando, véi. Não, fodeu, mano, fodeu. Ah, não querido. Ah, vai tomar ban. Ah! Bangaram, eu tô cegaço. Eu tô aqui, neném. Mais uma ban. Ô, então, já passou ali um, pai. Muito bom. Fiz uma ban. Fiz uma ban que nem deve fazer sentido, mas na minha cabeça ela fez muito sentido. Quem não segue, não. Virou uma estrela. Tá vendo aquela estrela que brilha lá no céu? Se você não falar, eu vou errar isso de novo. Ô, eu tropecei ali, véi. Cai de cara no chão, mano. Esses caras são mais sujos que pés de mendigo, véi. Um tronetezinho tá muito bonito. MENDINGO. Vai, Pico. Avança, avança. Ó, levei o meu, hein. Que eles é isso. Sem agachar. O que? Dois meses. Tendo fundo. Botei pra varanda. Vai, domina a varanda. Domina a varanda. Domina a varanda. Domina a varanda, seu cocô. Ah, menos oito e nove fundo. Tirei trinta e oito do Pairis também. Ah, o cara tá chitado. Acertei fundo. Acertei fundo. Para de ser burro, véi. Fundo, Lume. Menos oitenta e nove. Tá bom, Vê. Tá só a varanda, Lume. Se você perder esse round... Não, Lume. Lume, ele tá com onze. Lume, ele tá com onze. É uma bala, Lume. Acerta ele. Lume, um tiro, pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu avisei, véi. Tá na rampa. Meu Deus, como que não pegou o tiro nele, véi? Só que tinha a cabeça dele aparecendo. Ah, mas meu time não avança junto. Não tem um meio. Ah, eu tirei três dele. Se só precisava, tira noventa e sete, véi. Não sei o que você tá reclamando. Eu tirei noventa. Do qual? Um do outro round. Tem três vivos. Dois ct. Sim, pessoal. O que que o Fars fez, véi? Nada. Nada, nada Literalmente nada Mas então o vídeo é isso, guys, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aqui E também ativa as notificações pra você sempre saber Quando eu postar vídeo novo aqui no canal, hein Se você gostou desse estilo de vídeo aqui no canal e quer ver mais Tem a minha playlist de vídeos aqui Editados, né, competitivos, melhores momentos Essas coisas aí tudo, então se eu posso você Eu clicava aqui porque tem vídeo pra caramba Desde 2014 tem vídeo, mas então é isso Um abraço e fui